Beleza, estamos aqui para finalizar o Pokémon Platinum, finalmente, com emoção aqui, com a Cynthia, na velocidade normal do jogo, vamos lá, não lembro que é o primeiro, só que vou ter o jogo da Lady aí, posso me arrepender, para agradecer, mundo distorcido, não gravei, achei relevante, para a série que é mais focada nos confrontos, nas batalhas, essa série que é muito mais confronto, o pessoal ia ter o remake agora, o pessoal ia ver o remake, não ia ver, eu jogando, aventurando para o Sinnoh, a versão Platinum aqui, a diferencial aqui é as batalhas, o Pokémon tem super efetivo contra a gente aqui, agora, sinceramente, tem que apelar aqui, com a maior defesa possível, gastando, vou trocar, vou trocar, vou trocar, botei, tipo, óbvio de level, HP, essas coisas, aí ia tomar o super efetivo, aguentou bem, mas abaixou a defesa, nosso diferencial abaixou, vou pelar que o Stegro, mais forte dele aqui, e tomamos o Dark Plus, espero que não dê em frente, e metade do HP já vai embora, meu Pai de Seu, deu fim, nossa, apelação, hein, Cíntia, olha a apelação, cara, aquela coisa, se você está vendo esse confronto que eu estou falando agora, porque deu certo, tá, eu venci, mas esse aqui eu vou apelar, cara, tá bem, porque ela usar, não vai dar, eu vou usar também, não vai dar, não vai dar, não vai dar, eu nasci três golpes dela aqui, nenhum vai ser útil, porque ele é fraco tipo fada, eu não tinha tipo fada nessa época, vou tentar apelar o mais forte aqui, mais forte, mais rápido, vamos no Stab, Stab Bird Bird, ótimo, 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 que eu soubesse fazer desde o começo, um HitKO, meu Pai de Céu, dá muita apelação, Starepto, cara, está nojento aí, o que eu quis, o que eu quis, o que eu quis, o que eu quis, está aqui no antigo tipo fada, um pouco como Almo Swine, que isso tem, o que tem a ver o golpe de gelo com tipo fada, certo, fada dá uma certa existência, não é interessante, mas não é esse golpe, né, e tem dois golpes interessantes, vou no Stab, que eu ganho mais, eita, Aura Esféria, aguenta, aguenta, esse golpe especial, acho que não vou aguentar não, meu Pai de Céu, HP, vai, segura, segura, mano, caraca, o que eu vou fazer, porque... eita, me engajamento, eu nem sei o que vou fazer, né, porque... Ok, oxido, não sei o que eu vou fazer, né, porque... tá mesmo! Caraca... O que... eu tô cantando... Eita pra ir Céu, Osofo Restor... Estou autorizado pela Cintia OnFu Restore Espera para ter congelado, porque eu fiz alguma coisa Abusado, um Zoom Up Step para poder finalizar Só para o seu grupo mais forte Não, tudo guarda para o Roser Raid Não lembrei agora Menos 2 já Não precisa ser mais rápido Não precisa Tem que ser mais rápido Senão já era Tome na tua cara Isso aqui é com emoção Toma na tua cara Do zero Tenso Está tensa aqui Repito, você está vendo isso aqui, tudo certo Vou gravar de novo Do zero E atrativo Do zero Lucario Vou manter Ele deve ter um contra-ataque Mas eu vou manter 2 contra 2 Se aguentar Se aguentar Eu preciso levantar as suas dicas Eu sou mais rápido Quero ser que Se aguentar Eu posso finalizar ele Vamos esperar mesmo Não 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 Está de sacanagem Isso é mentira Isso é mentira cara é muito roubado cara muito roubado vai ter sobra um zinho de HP me diz me explica isso tá o Raptor caraca cara que covardia cara Fly, cadê? 2 pro Restore desce fulminando é isso aí, só posso usar Fly, tá? tá brilhando essa liga né vou ter que trocar tô terno vai dar certo, vai dar certo, sei que vai dar certo já deu certo tá com 3, então 3 contra 3 1 derruba 1 vamos lá né esse bem sabia esse 4, não vai aguentar 4 vezes, meu Pai do Senhor covardia, covardia, aguenta, 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 aguenta vou ver o ponto fraco aqui Fly, é mais rápido valeu é ruim é ruim, eu quero ir mais rápido não aguenta, 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 aguenta aumentou 3 pro Restore posso usar Fly você está usando Fly porque Fly é um movimento consistente e vamos estar nessa questão de dois estágios o problema dele é isso não aguentou Dragon Pulse sobrou Gachompers vencer 3 pro Cão Moura com Gachompers não consigo ele está quase morrendo mais rápido e 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 gravado. Meu pai, você tá vendo? Ah, você tá muito mais forte. Olha o estado físico e psicológico que ela me deixou. Tá doido, velho. Vamos lá, né? Interessante, eu subo. Ela já tá lá em cima já. Ah não, não vai não. A luz me seguir. Ah, eu espero ela, lógico. Roda a fama, né? Do nada o professor aparece. Eu sei que eu tô esperando. Eu estive nela. Meu Deus. Vencendo a Cíntia. Aí se eu tivesse colocado isso aí, eu tinha perdido. Tinha perdido. Tá doido. Tentar, cara, tentar botar uma trilha aqui no final. Se você tá vindo com trilha, é porque eu consegui botar. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá. O bravo, a Uau da fama. O garleide aí. Brilhou um pouquinho. Teve o brilhareco. fez sua parte, fez seu trabalho aí, no equipote, inicial aí, sem ele não existiria, Gachompa aí, fez a limpa no final aí, e o MVP master da liga, sem ele, tá aí, time brabo demais, o Mamoswine tá apando, todo Gachompa, muita boa colocação aqui dos pokémons para mim, tá aí, esse é o time campeão, nos vemos na próxima série, dica, sugestão de série, nos comentários, tem umas ideias, tem, mas, que tal fazer uma ideia de vocês, né, é isso que eu penso, valeu aí, fui! Tchau! 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 Tchau!